O que é que vocês estão dizendo? Ok, ok Daí Next e eu mostrei a Beast Que tu fizeste mudanças Depois do outro vídeo Três piquezinhas É bom, a Team of the League E depois eu mostrei a Team of the League também Mas a Team of the League é um bocado puxota É um bocado horrível, é verdade Por acaso, só tem para ir três jogadores Mas vocês viram já Quando nós fizemos os Os rewards Quero aqui o Fatih Mas não vai sair Fatih Não, o Firmino até que É Não sei É uma Team of the League com 4xota mesmo Mostrei a Beast Vou mostrar aí com 172k Para os upgrades É sim E o que vai acontecer é o Firmino Cois vim para aqui E vai para ali o Banhadeiro Não dá para jogar com o Marciano na linha Não dá? Ah, ok Por acaso, eu estou a jogar com o meu na linha Mas Eu como não faço muito com ele Eu faço mais tudo com o Com o David Dembélé Mas pronto Para quem não me segue no Twitter Eu sei que saquei mais um Icon Que é a Game Out Foi no pack do O último pack do SPC do Bernardo Silva Que eu fiz Não, mas conta a história Não, ok Eu abri os três primeiros E o último pack Apeteceu-me ir à Casa do Banho Eu fui à Casa do Banho Mas abri o pack Cheguei cá Estava lá um Owen E eu pronto Um Owen 86 190k Pá, eu não digo não Não é? E pronto Fiz um upgrades aí Eu pus lá no Twitter já Mas no próximo vídeo Vocês vão ver como é que está a equipa Bora, bora, Lucão Firmino Asofati Um dedo a três Digo dois No meio No meio Bem eu Fati Anda, Fati Fóquio nela Não vai ser o Fati Vai, vai sair Eu acredito Se não é nisso aí nos packs Anda, Fati O Belingano, ok Fati, está aí Está aí Está feito Está feito, mano Agora é o Firmino Pode ser o Belingano outra vez Tu preferes o O Grabo ou o Firmino O Firmino, é Firmino, então Opa, Firmino Anda lá, meu puto Não, ok E nem saiu o Belingano Que era o que tu querias Era isso Mas tens o pack E tem o gancho que ele te pediu Portanto, opa Está profit Está profit Agora podia ser um De Young Ah, e há os RTK A Team 2 Olha que Olha, foi num pack Mega Que me saiu o Tapsoba Boa O que é este? Tapsoba Mas da Europa Mano É o Alexandre 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 Boa Zera Não é nada Não Olha o Xara Olha o Xara Olha Ele baixou para caralho Acho que está a 53 mil Assim, mas é para saída É bom, é bom, é bom É bom, é bom Já fez 53k Lai, let's go E não tem mais para vir Bora, bora Eu acredito, Lucão Anda, dá-me lá um De Young Um De Youngzinho Era bom Ou um Vanna, mano É um milhão Um account Espanhol Estão a errar? É sempre isso É o Moreno F*** Ou é o Moreno Era boa Olha, 3 informes E um original Doom Ok Vê os duplicados Pode ser que tenha Alguém escondido Não Não tem E eu mandei aquilo lá para trás E não era para mandar aquilo Era só clicar R1 Que tu vinhas para aqui Bom, agora vem o Team of the Week O mais caro da Team of the Week É um Firmino 73k Quer dizer, isso eu vi antes do Market Crash Portanto É o que, Lucão? Mas é buscar aquilo E mandá-la para Para as transferências Oh Podias ir lá Nas transferências E adicioná-las Direito lá, mano Ih, tem tantos Espera aí Tens que cometer os Trader O O newest Newest Vai lá Ah, isso também dá Vai aí e mete Um mais recente, já Então aí Esse e o outro ao lado Ah, é o Cota É o Cota É o Cota Esse não é tradable? Não O 84? Não Por acaso também me saiu Falta outro um pack, né? O que dá mais dinheiro é o Firmino Mas acho que já nem deve estar a dar assim muito Mas portanto Agora bora Pode ser um FATI Não sei A SPL O que é isto? É o Laborde Laborde Oh Laborde Laborde Ora, pode ter o FATI O FATI 81 Ok Não, não tem Quicksal 5 Não é Um Quicksal 5 Onde há isso para Meta e pelo Lumino Se vender, vendeu Se não vender, é Quicksal Ah, 60 mil coins Não Já, 60 mil coins ali E o Dembélé? Também? Ah, já Está feito Aqui, pá Está aí os rewards Não há rewards meus Porque pronto Eu não tive Não tive na Champions Pá, mas Pelo lado temos que ver Que eu fiz um Bernard E sem um Mike Portanto Pelo lado foi Compensou Compensou Mas é isso aqui Pois já sabem Sigam-me lá no Twitter É onde eu meto Tudo Do FIFA Em primeira mão Deixem aquele likezão aqui Sigam-me lá na Twitch E sigam-me aqui no YouTube E o moço já Já ganhou muita coisa Já foi E vemos no próximo vídeo Até o próximo vídeo Fui Fui